A relação do feudalismo com o governo neopentecostal de Bolsonaro e de Jardias, de Vasconcelos, os grandes acontecimentos marcaram a Europa dos séculos XIII ao XIV. A Guerra dos Cem Anos, França e Inglaterra. A peste bubônica, matando três quartos da população da Europa. A separação definitiva das igrejas do Ocidente e do Oriente. A criação de novas universidades. O desenvolvimento das ciências naturais. A autonomia da filosofia em relação à teologia. O questionamento do pensamento escolástico. Fundamentado no otomismo aristotélico. Deste modo, o início do fim da Idade Média. Filósofos importantes deste período. São Boa Aventura. 1240 a 1284. Procurou destruir a filosofia atomista. Na tentativa de recuperar o platonismo agostiniano. Os padres franciscanos da Universidade de Oxford, Inglaterra. Roberto Grosseteste. 1168 a 1243. E Roger Bacon. 1214 a 1292. Desenvolveram a investigação indutiva em defesa das ciências da natureza. Guilherme de Occhmann. A separação entre a fé e a razão. A filosofia não sendo mais serva da teologia. Sendo a última não mais considerada como ciência. Occhmann combateu a metafísica em defesa do método empírico. A ruptura entre a igreja e os estados nacionais. A separação do poder temporal do poder espiritual. O nascimento da razão autônoma em defesa da ciência natural. Contra todas as formas de mistificação da realidade social. O que está acontecendo com o Brasil na era pós-contemporânea? Com a ascensão da ultradireita no poder. Por meio da teologia neopentecostal. O desenvolvimento da mentalidade metafísica. Como era antes do renascimento. Tal análise revela o atraso cultural da nossa pátria-mãe. Na perspectiva do evangelismo ultrapassado culturalmente. Defendido por Bolsonaro. O projeto político-cultural bolsonarista. Representa historicamente. 700 anos de atraso cultural. Anterior à revolução renascentista. Quando prevalecia a fé na destruição das ciências. O sonho dos bolsominios. Entretanto pergunto qual a razão do Sérgio Moro defender o bolsonarismo. Será que não consegue entender a revolução cultural até aos nossos dias? Ou em razão de desejar ser ministro do Supremo? E de Jardias. De Vasconcelos.